Oi gente, bom dia! Tô preparando café da manhã. Hoje eu vou fazer só um misto quente e a gente vai tomar um café com leite da Dolce Gusto e um cafezinho. E eu vou usar, gente, no misto quente, essa maionese que eu comprei aqui, ó. Eu gosto de passar maionese ou requeijão, essa daqui, que é picante, né? Ela é sabor chipotle. E eu vou fazer no grill, né? O misto quente e eu vou mostrando pra vocês. Pronto, gente! Os sanduichinhos, os mistos já estão aqui no grill. Eu vou deixar esquentando, né? Tostando. E agora eu vou fazer o café com leite. E já mostro pra vocês quando tiver tudo pronto. Gente, olha, já tá pronto. Olha que lindo que ficaram os mistos, tostadinhos. Agora eu já vou mostrar pra vocês prontinhos pra gente comer. Pronto, gente, ó. Café com leite. O misto. Eu gosto de cortar ele no meio. E tá prontinho. A única diferença é que o café com leite do meu marido é o comum e o meu é o de baunilha. Sabor baunilha. Beijo, gente! Ótimo dia!